Olá, meus queridos, tudo jóia? Sextou fortemente, eu estou de volta com o Giro da Jana, em que eu comento as notícias mais importantes da semana e que tem potencial para aparecer nas provas de redação do Enem e de outros vestibulares. E eu também aproveito e faço o Jana Flix, em que eu indico leituras, em que eu indico músicas, mas principalmente, o nome já diz, Jana Flix, os filmes e documentários que eu acho que tem a ver com essa discussão. Então vamos lá para a notícia do dia de hoje. Esta sou eu, colocando o meu teclado sem fio ali para não atrapalhar. A gente vai começar comentando essa notícia que saiu na Folha de São Paulo. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, mais do que há 30 anos, aponta a pesquisa. A situação no país retrocedeu e 6 em cada 10 brasileiros convivem com insegurança alimentar hoje. Vamos começar falando desse conceito que eu vou colocar aqui, o chamado problema da insegurança alimentar e nutricional. Qual é a ideia de insegurança alimentar e nutricional? O indivíduo se encontra nessa condição, caso tenha acesso regular, seguro e saudável à alimentação em ameaça. Então a insegurança alimentar e nutricional é uma ameaça ao acesso regular, seguro e saudável à alimentação. Ou seja, o indivíduo não tem certeza da realização de todas as refeições, se tem até acesso às refeições, eventualmente parte dessas refeições representam uma ameaça direta à saúde desses indivíduos. A gente coloca aqui, por exemplo, os indivíduos que até têm acesso a alimentos, mas alimentos que estão com a validade vencida, alimentos que foram jogados no lixo, alimentos contaminados, por exemplo, com agrotóxicos, entre outros. E tem que ser também uma alimentação saudável. Ainda que eu tenha acesso regular a alimentos que estão adequados para o uso, dependendo do tipo de alimento que eu tenho, isso pode ser pouco saudável. Como assim pouco saudável? Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que só tem acesso a uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados ou hipercalóricos, ou, por exemplo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, uma mistura de água, açúcar e farinha se é a base da alimentação de uma criança, isso é uma alimentação pouco adequada. O órgão internacional que está preocupado com isso é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Nutrição. Então, a FAO que está submetida à ONU, né? A Organização das Nações Unidas, olha, meu mouse sem fio está por aqui como sempre, ok? E aí, eu gostaria de ler o início da matéria para a gente entender o que está acontecendo na matéria bem, bem, bem atual, né? O ano de 2022 marca o retrocesso da segurança alimentar no Brasil com um contingente de pessoas passando fome ainda maior do que o registrado 30 anos atrás. Ou seja, retrocedemos ao início da década de 90. Atualmente, 33 milhões de pessoas passam fome no país segundo o resultado de uma nova pesquisa sobre o tema divulgada nesta última quarta-feira. Em 1993 eram 32 milhões de pessoas nessa situação segundo dados semelhantes do IPEA que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A população brasileira era, então, 27% menor do que a de hoje. Naquele ano o sociólogo Herbert de Souza o Betinho lançou A Ação da Cidadania contra a Fome à Miséria e pela Vida que foi a primeira grande campanha nacional da sociedade civil sobre o assunto. E aí é interessante a gente pensar que nós retrocedemos a 1992 1993 apesar de em teoria a economia brasileira ter melhorado ao longo desses anos. Algumas políticas governamentais contribuíram para isso. O governo do excrementíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro sucateou o Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que fazia o estoque de alguns alimentos. Por causa disso a gente tem hoje um problema de abastecimento principalmente a partir da pandemia de Covid-19 e a gente não tem estoques para garantir os preços baixos. Isso era feito antigamente como uma forma de nivelar os preços e tornar os preços dos alimentos acessíveis para todos os brasileiros. E aí para isso para você entender o desmonte das políticas de segurança alimentar e nutricional principalmente no governo Jair Bolsonaro mas já tinha começado lá no governo Temer eu sugeriria a leitura de uma matéria que se chama Desmonte de políticas fez crescer a fome entre crianças filhas do golpe afirma a Tereza Campello que já foi ministra. Ex-ministra lembra que a insegurança alimentar já aumentava antes da pandemia desde o governo Temer e atinge 47% das famílias com crianças de até 5 anos 58% no caso das negras e aí a gente já pode pensar por exemplo porque essa desigualdade a gente tem uma herança do racismo que empurrou as pessoas pretas e pardas para a linha da miséria ou a gente também chama de pobreza extrema essa matéria é muito interessante porque se mostra o histórico de sucateamento das políticas de segurança alimentar no Brasil a pandemia agravou a situação mas a fome e a insegurança alimentar já haviam crescendo no Brasil após o impeachment de a nossa ex-presidenta Dilma segundo a ex-ministra e professora Tereza Campello o que eu acho interessante é que a gente pense nesse dado segundo o estudo nacional de alimentação e nutrição infantil citado pela ex-ministra do desenvolvimento social e combate à fome ministério que coincidentemente ou não foi extinto pelo Jair Bolsonaro em 2019 quase metade das famílias brasileiras com crianças menores de 5 anos tinha algum grau de insegurança alimentar esse índice cai para 40% entre crianças brancas e sobe a 58% entre as negras ou seja existe um recorte claro de raça nessa discussão mas existe também uma questão de gênero afinal de contas as famílias lideradas pelas mulheres tem o maior percentual de representação entre as famílias em situação de segurança e insegurança alimentar então quando a gente está discutindo eu estou até procurando o meu exemplar quando a gente está discutindo o gênero raça e classe da Angela Davis vamos colocar esse livro aqui eu não ia falar dele não mas às vezes a gente milita sem nem saber então vou colocar aqui a gente tem uma feminista norte-americana uma das maiores referências que é a Angela Davis não tem acento gente porque ela é norte-americana e aí só conferir aqui a ordem que eu sempre confundo a ordem das palavras no tema então temos ali da Angela Davis um clássico que é mulheres raça e classe mesmo entre os mais pobres os pretos e pardos e as mulheres em geral estão em maior situação de vulnerabilidade socioeconômica no caso a gente está falando de insegurança alimentar tá então vale a pena dar uma olhada neste livro e vale a pena também dar uma olhada no texto desmonte de políticas fez crescer a fome entre crianças filhas do golpe afirma Tereza Campelo porque filhas do golpe segundo a Tereza Campelo o impeachment da Dilma lá em 2016 teria sido um golpe e filhos do golpe são as crianças nascidas pós 2016 que estão infelizmente muito atingidas pela fome neste instante o que você acha foi impeachment ou foi golpe ou foi os dois golpichman deixa aqui no comentário a gente não tem medo de ousadia eu acho que foi golpe foi golpichman usaram um mecanismo legal para dar um golpe nele beleza então além desse texto eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada eu estou aqui falando de Belo Horizonte e aí por que eu estou falando de Belo Horizonte porque o valor da cesta básica em Belo Horizonte chega a quase 60% de um salário mínimo tá agora a cesta básica em BH custa aproximadamente 720 reais o que eu estou falando desse valor o encarecimento dos alimentos ele é obviamente algo que atinge todo mundo mas atinge principalmente as pessoas que ganham até um salário mínimo mas parece que tem gente que acha que está feliz com as políticas sociais do governo Bolsonaro por exemplo o filho do Bolsonaro acha que está tudo bem né Flávio Bolsonaro quem recebe 400 reais de auxílio Brasil não passa fome várias dessas famílias que recebem os 400 reais de auxílio Brasil não recebem nenhum outro valor são os indivíduos que já estão em situação não apenas de desemprego mas de desalento procuraram né pararam de procurar tá então eu acho que vale a pena vocês colocarem aqui a opinião gente uma família né a família média no Brasil tem quatro pessoas uma família de quatro pessoas conseguiria sobreviver com 400 reais por exemplo aqui em Belo Horizonte cuja cesta básica a gente não está falando dos indivíduos que pagam aluguel que precisam comprar roupa que precisam comprar remédio que precisam se locomover eventualmente com 400 reais e pagando 720 reais de cesta básica passa fome ou não passa fome de acordo com o nosso querido Flávio Bolsonaro não né pra ele tá de boa eu gosto muito deste gesto né talvez seja o gesto que melhor sintetiza a posição dele diante dos brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar extrema bom falando sobre a insegurança alimentar extrema eu indicaria que vocês dessem uma olhada no site da Abrasco a Abrasco é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva já no que saúde coletiva tem a ver com a história pessoas que passam fome adoecem das mais diversas maneiras há um adoecimento social a miséria há um adoecimento físico por exemplo a subnutrição e há um adoecimento psicológico os índices de depressão entre esses vírus obviamente são maiores eu estou usando isso para falar do conceito de modelo biopsico social de saúde que é a ideia de que quando eu for avaliar as condições de saúde de um indivíduo eu não devo preocupar só com as questões biológicas mas também com as condições sociais e as condições psicológicas principalmente se a gente está falando de crianças que são seres em formação especialmente frágeis por isso que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva está preocupada com esse aspecto e aí eles têm um texto maravilhoso que é o Brasil tem fome segundo inquérito ou seja uma pesquisa de larga escala sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de covid-19 e aqui eles começam com uma frase que é a frase que eu acho que eu vou usar como gancho para a parte final do nosso vídeo o dilema entre economia e saúde no enfrentamento da pandemia de covid é falso e o aumento da fome no país é um exemplo disso a fome deriva de processos econômicos e políticos que moldaram historicamente a sociedade brasileira esse dado para mim é chocante no final de 2020 19 milhões de brasileiros passavam fome no início de 2022 33 milhões de pessoas não tinham o que comer e o que eu acho interessante que a gente guarde é o recorte que eu vou grifar aqui o mapa humano mostra que quando a pessoa de referência o chefe de família é branca a segurança alimentar é de mais de 50% e quando é preto ou pardo a insegurança alimentar moderada e grave assume patamares expressivos o mesmo se reflete no recorte de gênero famílias que tem homens como principais provedores sofrem menos que a fome do que as chefiadas por mulheres a gente pode pensar no mulheres raça e classe vale a pena obviamente ler todo o texto o Brasil tem fome e eu gostaria de encerrar este Jana Flix e este giro da Jana falando para vocês assistirem na minha opinião um dos melhores e mais tristes documentários brasileiros da história e que me veio à cabeça quando eu li o dado de que a gente voltou a gente retrocedeu ao mapa da fome como se dava ali na década de 90 a gente tem um documentário brasileiro deixa eu colocar aqui que é o Garapa o Garapa é um documentário do José Padilha e é um documentário que tem né registra imagens da grande fome do Brasil da década de 90 e o filme chama Garapa porque Garapa é a única forma de alimento que algumas famílias no interior do Ceará tem para dar para os seus filhos só que não é o suco da cana de açúcar né o sumo da cana de açúcar Garapa é uma mistura de água e açúcar eventualmente farinha de mandioca e eu gosto da citação que tem neste cartaz vou até me colocar aqui que é no Brasil estamos divididos em duas categorias de pessoas uns que não dormem porque estão com o estômago vazio e outros que não dormem porque tem medo dos que não dormem que é uma citação do Josué de Castro a ideia de que no Brasil nós temos os miseráveis que não dormem por causa da fome e as outras classes que não dormem porque tem medo da criminalidade supostamente exercida pelos miseráveis e aí a gente termina falando de uma frasezinha do Brecht que eu gosto muito que é do rio que tudo arrasta se diz que é violento mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem se os miseráveis um dia tomarem consciência da extrema violência a que são submetidos cotidianamente no Brasil nós não vamos ter paz e eles estarão corretíssimos se eles quisessem vingança e não justiça estaríamos todos ferrados foi um prazer ter estado com os senhores assistam a garapa e pensem se 400 reais por mês é o suficiente para matar a fome de uma família um beijo e até semana que vem e aí Tchau, tchau.